Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tudo bem com você? Isso é que importa, né? Ó, eu sou o professor André Costa, professor de raciocínio lógico e matemática. Hoje a gente vai trazer pra você aqui a análise do edital de Nova Iguaçu, tá? Então, ó, a gente vai analisar o edital da prefeitura de Nova Iguaçu. Para os cargos de professor, tá? O edital comum pra disciplina de raciocínio lógico e matemática, né? Acho que ele abrange muito mais, né? Só a parte de professores não. É, mas eu vou fazer a análise para o cargo de professor, tá? Então, ó, tá aqui o meu Instagram. Qualquer dúvida, qualquer posicionamento, pode me adicionar aí, tá? Arroba prof.andré__costal. Show de bola? Então, vamos dar uma passadinha aqui pelo seu edital rapidinho. A parte de conjuntos, ele bota conjuntos numéricos e conceitos. Então, peraí, vamos lá. Vamos definir isso na nossa cabeça. Eu dei só uma arrumada, tá, galera? No teu edital aí, pra ficar mais organizado para o seu estudo. Ao meu ver, a melhor forma de dar assim. Por quê? Conjunto, você precisa de qualquer coisa, né? Qualquer parte da matemática, você precisa de conjuntos. Então, ó, conjuntos numéricos seria, por exemplo, o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, tá? E por aí vai. Ou seja, o conjunto dos números reais. Aqui, ó, nessa segunda parte de conjuntos, a gente tem aquela relação, né? De pertence, não pertence, de está contido, não está contido, de um conjunto ser igual ao outro, união, interseção, diferença, complementar. Só que, aqui, ó, ele foi mais criterioso, né? Então, ele botou, ó, operações entre conjuntos. Ele só botou três operações. Então, ao meu ver, ele só quer que você faça três operações. Gente, ele não botou complementar de um conjunto, né? Não botou conjunto das partes, nada disso. Tá? Então, ao meu ver, ele foi um pouquinho mais sintético, direcionou o seu estudo. Se eu fosse você, eu começava por esses tópicos aqui, porque eles fundamentam tanto a matemática quanto o raciocínio lógico, beleza? Eles estão nos dois. Então, ao meu ver, o ideal é que você comece por aqui. Ao meu ver, longe de mim, falar o que você deve fazer, tá bom? Aí, ele trouxe uma quase novidade, né? Isso aqui já caiu na AGU, salvo engano, em 21. Caiu há pouco tempo agora para a IBAN. A IBAN vem cobrando isso aí, né? A banca IBAN. Princípio da reversão. Aí, o cara fica louco. Pô, mas eu nunca estudei isso, nunca ouvi falar nisso. Cara, isso não tem nada de mais, velho. Sabe o que é isso aqui? É para resolver problemas, né? Equações não. Problemas do primeiro grau. Problemas. Que vão envolver equações do primeiro grau, tá? Então, a gente chama de problemas do primeiro grau. Só que, esse princípio aqui, ele ensina para a gente a resolver de trás para frente. Só isso. Normalmente é isso, tá? Assim, sintetizando bem, tá? Belezinha? Tá. Equação do primeiro e segundo grau, função do primeiro e segundo grau e inequação. Aqui, ó, o seu edital colocou de tal modo e eu mantive, ó, juntinho. Por quê? Equação, você trabalha com igualdade. Inequação, você trabalha com uma desigualdade. E função, você também trabalha com conceito de equação. Então, esse estudo aqui, realmente, ele tem que ser conjugado, tá? Você tem que estudar os três juntinhos. porque, se não, dá ruim. Belezinha? Então, vamos avançar aqui na análise do nosso edital. Deixa eu só beber uma aguinha. Aí vem uma parte que eu acho, assim, bem legal, que é a lógica de argumentação, lógica quantitativa, lógica matemática quantitativa, tá? E isso aqui, por incrível que pareça, grande parte está dentro da teoria de conjuntos. Tá? Por exemplo, quando eu trabalho os quantificadores lógicos, por exemplo, o todo, o todo é uma relação de conjuntos, tá? Então, se a gente for trabalhar aqui, por exemplo, o todo, todo A é B. Ou seja, eu posso desenhar um conjunto A, que é um conjunto menorzinho. posso desenhar um conjunto B, que é um conjunto maiorzinho. E com esse desenho, eu consigo te garantir que todo elemento de A também é elemento de B. E aí acabou, meu amigo. Tá? A gente também formou a lógica quantitativa em diagrama de venda. Belezinha? Eu vou ajeitar aqui direitinho, tá? Deixa eu só terminar de fazer isso aqui. Vou pegar a canetinha aqui de novo, e dou uma ajeitada. Porque ficou estranho, né? O marrom passou por cima. Então, ó. Então, ó. Eu digo pra você que todo A é B. Ou seja, A é subconjunto de B. É a mesma coisa. Beleza? Então, ó. Aqui a gente vai usar os quantificadores lógicos. Esse cara aqui, ó. Quantificador universal, por exemplo. Lógica de argumentação, a gente vai trabalhar com argumentos lógicos. Quando o argumento é válido, quando o argumento é inválido. Lógica de dedução, a gente vai deduzir, vai montar aquelas tabelinhas, tá? Lógica matemática qualitativa. Ou seja, vai fazer cálculozinho buscando solucionar problemas do cotidiano. É bem, bem legal. Tá? A meu ver, assim, a parte mais fácil do edital. A parte lógica propriamente dita. Essa daqui. Tá? Aqui vão entrar alguns conceitos, mas também bem tranquilo. Sequências lógicas. bem legal. Tá? Sequência lógica. Cadê? Eu botei... Ih, acho que eu separei. Mas ele bota PA e PG também. Aqui, ó. Desculpa, mas eu separei. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos botar aqui, ó. Progressão. E vamos ligar esses dois tópicos, tá? Esses dois tópicos, eles estão entrelaçados. Sequências lógicas. Porque as sequências numéricas, elas são estudadas junto com as sequências lógicas, tá? pra ficar mais legal o nosso estudo. Porque uma encaixa dentro da outra. Então, fica mais legal esse estudo assim, tá? Então, ó. Isso aqui, junto com isso aqui. Isso é o legal, tá? Regra de 3 simples e composta, razões especiais. Razões especiais são razões que a gente tem um caso particular, tipo velocidade e tempo, tá? Seria um exemplo. Então, ó. Razão e regra de 3 a gente tem que estudar junto, porque a regra de 3, ela nasce junto com a razão, tá? Razão e proporção. Beleza? Aqui é um estudo legal também, assim, a meu ver, tranquilo, uma parte tranquila da matemática. Regra de 3 simples, muito tranquilo. Regra de 3 composta, também, tá? Aí, aqui, a meu ver, já começam os carrascos do edital. Análise combinatória e probabilidade para o cara que tem pouco manejo matemático, é difícil se você tem pouco tempo para estudar, tá? O cara pode aprofundar aqui, ó, e pegar questões muito difíceis. Ele pode jogar, ó, probabilidade dentro de análise combinatória. Probabilidade para dentro de teoria de conjuntos, tá? Então, ó, ele pode trabalhar a análise combinatória e conjuntos dentro da probabilidade. Ok? É um estudo mais aprofundado, esse aí. Matriz determinante, é um estudo extremamente gigantesco, bem grande, tá? E ele ainda aliou com sistemas lineares. Então, ó, esse estudo aqui, ele é grande. Tá? Por isso que eu deixei para o final. Polinômios, eu gosto bastante, mas é um estudo, assim, um pouquinho grandinho também, mas é algo, a meu ver, divertido. Só que aqui, ó, aqui e aqui em cima, já começa a você utilizar muito o conceito de álgebra, né? Tem que saber trabalhar muito algebricamente. Peraí que o acento ficou no lugar errado, né? Tem que saber trabalhar bem algebricamente, tá? Fazer bastante continha, tem que ser bom. geometria plana e espacial, ele não especificou o que ele quer, então o conteúdo também é grande. Eu, particularmente, vejo como um conteúdo muito gostoso de se estudar, porque é visual, igual geometria analítica, também muito visual, tá? E aqui, ó, ele não especificou trigonometria, trigonometria é enorme. Então, ficou mal especificado. Se eu fosse você, eu faria uma base estudando junto com geometria plana, que dá pra você começar a estudar trigonometria, estudando geometria plana, por exemplo. Você pode começar com o teorema de Pitágoras, né, Tio Pitch. Você pode usar relações métricas, tanto no triângulo retângulo, quanto na circunferência, tá? e aí você vai aprofundando. Você pode estudar junto com as relações fundamentais, né, aquele seno, cosseno e tangente, seno, cosseno e tangente. Como ele não falou, não especificou nada, ficou um estudo um pouco grandinho, tá? Mas eu estudaria aquilo que é mais comum nas provas, tá? Essas partezinhas aqui que eu acabei de citar pra vocês. Então, assim, uma análise breve do nosso edital, né, pra que você tenha noção de como estudar. O edital tá um pouquinho comprido, então vamos pegar firme, tá? Mas tem muito tópico legal de estudar, gente, muito tópico mesmo, tá bom? E no mais aí, ó, qualquer dúvida, ó, você vem aqui, chama o prof lá no Instagram, que eu tô prontinho pra te ajudar, beleza? Vai, meu filho, marca aí, não quer marcar, agora marcou, tá bom? Prof André Underline Costa, ok? Um abraço!